Nessa quinta-feira, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, assinou um acordo com as principais plataformas que operam redes sociais para combater aquilo que chamam de desinformação na internet. O YouTube, a Meta, empresa responsável pelo Facebook, Instagram e WhatsApp, o Google, a Microsoft, Quai e TikTok se comprometeram a promover ações educativas e de conscientização sobre os efeitos negativos da produção de notícias falsas. Durante a assinatura dos efeitos negativos da produção de notícias falsas. Esse jeito aí está apoiado, as plataformas se comprometeram, beleza, beleza. As plataformas é que vai ter o controle, não eles. Isso eu sou de acordo, se a notícia for falsa, que seja retirada a notícia e não derrubada o canal da pessoa, igual eles querem fazer. Eles querem acabar com as pessoas que são contra eles, que são oposição a eles. E isso aí não é certo, né? A oposição tem que existir de alguma forma ou de outra. Eles estão querendo calar o povo porque esse ano tem... Eles estão com medo de não ganhar nada, mas não vão ganhar nada, gente. Não vão porque o Barbudinho não tem apoio de ninguém. O Barbudinho não consegue colocar ninguém lá, vai perder todas. Esse ano vocês vão perder todas e aí vai gerar mais dúvida na cabeça da população. Peraí, peraí. Vai ligar uma coisa na outra e vai ficar meio estranho. Durante a assinatura do acordo, Barroso disse que a liberdade de expressão precisa ser protegida, abro aspas aqui para o presidente da Suprema Corte. Nós não podemos permitir que por trás do biombo da liberdade de expressão se desenvolva uma sociedade em que ninguém possa mais acreditar naquilo que vê. Esse é o esforço que une o STF e as plataformas digitais, fecho aspas, para o ministro Luiz Roberto Barroso. A gente está vendo aí imagens da assinatura desse termo, desse acordo com algumas plataformas, foram seis plataformas de redes sociais na quinta-feira. E, Carlo Corte, chama atenção nesse acordo que a rede social X do empresário Elon Musk ficou de fora. Não participou aí desse acordo firmado pelo presidente do STF. Pois é, porque entre os muitos defeitos que o Elon Musk tem, não tem a hipocrisia, que evidentemente abunda entre os outros donos de outros controladores das redes sociais. Também o Elon Musk não tem entre os seus defeitos, eu acho que podemos usar até para esse empresário sul-africano que está nos Estados Unidos a frase do Jocelino, Deus o poupou do sentimento do medo. Eles não têm medo de enfrentar o STF ou quem seja, denunciar abusos que foram cometidos no Brasil. É claro que ele também, a ciência aqui, isso poderia acarretar consequências para os seus executivos e já há alguns meses está evacuando do Brasil executivos do Twitter que estão deixando o país para não sofrer consequências, inclusive criminais, contra eles, como foram ameaçados no passado. Isso parece uma operação daquelas dos Estados Unidos que saem de países, por exemplo, do Irã após a Revolução Islâmica, ou países árabes que querem atacar embaixadas americanas, ou do Vietnã depois da tomada dos comunistas. O Twitter está saindo do Brasil porque o STF está se tornando abusador da Constituição, evidentemente. E as outras empresas, as outras sociais, um pouco por um comunho que eles têm com o poder no Brasil, porque muita gente que trabalha lá acredita que o STF está certo, atua com o governo Lula, então um pouco por isso, um pouco por medo também, e muito por hipocrisia, decidiram se curvar as vontades do STF. Agora, usando as palavras do ministro Barroso, enquanto você falava, Paulo, eu estava anotando, a liberdade de expressão precisa ser protegida, disse o ministro Barroso. Eu concordo, ministro, precisa ser protegida de vocês, porque quem censurou a revista Cruzoé em 2019 foram vocês. Quem censurou o jornalismo de todas as eleições foram vocês. Quem proibiu de dizer que o PT era amigo de ditadores comunistas da Venezuela, de Cuba, da Nicarágua, foram vocês. Quem censurou um ex-ministro do STF, o ministro Marco Aurélio, que disse que o Lula não tinha sido absolvido, foram vocês. Quem disse que censura e que estava sendo censurado um documentário da Brasil Paralelo, até antes mesmo de ser colocado no ar, ou seja, a censura prévia, digna do AI-5, nos piores momentos da ditadura militar no Brasil, censura prévia, foram vocês, o ministro Carmel Lúcia, que hoje está lendo o TSE. Então, sim, ministro, eu concordo com o senhor. A liberdade de expressão precisa ser protegida no Brasil, de vocês, que são os censuradores mortos da República. E quando o senhor diz acreditar naquilo que se lê, é inacreditável naquilo que a gente lê no Brasil há vários anos. É inacreditável que o STF tenha tomado essa deriva absurda, essa deriva abusiva em relação às liberdades fundamentais. É inacreditável que o órgão que deveria parar essa deriva autoritária não esteja fazendo nada, ou seja, o Senado Federal. É inacreditável tudo isso que a gente está vendo, infelizmente, na UFQ. Alexandre, quero ouvi-lo aí sobre esse trechinho dessa declaração que nós trouxemos aí do presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, que assinou ontem, então, esse acordo com algumas plataformas de redes sociais. Segundo o ministro Barroso, a liberdade de expressão precisa ser protegida, mas se a Constituição fosse cumprida, né, Alexandre, seria muito mais fácil, né? Está lá no artigo 5º, mas interessante que o Supremo faz lembrar Kafka e faz lembrar George Orwell também, no Ministério da Verdade, do 1984. Mas eu gostaria de lembrar um outro personagem, Gutenberg, Johannes Gutenberg. No 1450, ele fez uma revolução. Ele inventou a imprensa, a tipografia, a possibilidade de tirar o poder de quem detinha esse poder do conhecimento fazendo livros, manuscritos, nos conventos, nos mosteiros. Popularizou o conhecimento através do livro. Será que o livro é um inimigo por causa disso? Porque tem maus autores, tem péssimos autores e tem bons autores, mas o livro não é o inimigo. Hitler queimava livros, porque não gostava do que estava escrito naqueles livros. queimava, queimou grandes autores, excelentes autores. Agora, a popularização do conhecimento se expandiu mais ainda. A gente encontra uma enciclopédia dentro das redes sociais, o conhecimento dentro das redes sociais todo dia, e todas as ideias. A diversidade de ideias. Falam tanto de diversidade, porque não gostam da diversidade de ideias, que levam à busca da verdade, graças à diversidade. Tem gente péssima na rede social que mente, que inventa, que passa adiante mentira, mas a gente sabe disso, a gente não precisa de tutor para saber disso. Como a gente não precisou de tutor para escolher um bom livro na livraria? Não precisamos de um Ministério da Verdade que nos diga o que é verdade e o que não é. Essa é a questão da liberdade de expressão que está na nossa Constituição. Mais de uma vez, está no quinto, está no 220, principalmente no quinto, em mais de um inciso. Então, sem liberdade de expressão, com alguém nos tutelando, nos tutorando para indicar qual é a verdade, o que você deve, isso deve, isso não deve, é, de novo, o índex librorum proibitorum da igreja. Precisa agora, lá dessa comissão, o nilobstat, para dar o imprimato, para aquilo que a gente pode ver ou não pode ver. Liberdade. Liberdade. Sem liberdade não há democracia. Augusto, eu queria, antes de ouvi-lo, trazer um trechinho do seu artigo dessa semana, da edição 220, que já está disponível no site revistoeste.com exclusiva para assinantes aqui. Porque, essa semana, teve a posse da ministra Carmen Lúcia no comando do Tribunal Superior Eleitoral. Então, Alexandre de Moraes passou o bastão para a Carmen Lúcia. E aí, a posse, a cerimônia de posse, então, te inspirou a escrever o artigo dessa semana. Está aí na nossa tela, Babá de Marmanjo. Carmen Lúcia fura a fila e adia para a próxima edição a segunda parte do artigo sobre a dupla Toffoli-Moraes. É tanta coisa para falar, né, Augusto, que você abriu aí um fura a fila para a Carmen Lúcia e, na semana que vem, a gente aguarda mais a segunda parte do artigo, se não houver mais nenhuma intercorrência pelo caminho até lá, né? Tudo é possível, estamos no Brasil. Mas deixa eu só trazer, porque tem relação aí com o que estamos trazendo, estamos falando aqui dessa declaração do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Vamos lá, aspas para o Augusto. Em 2012, ao assumir pela primeira vez a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, sem festa nem fuguetório, Carmen Lúcia parecia saber que se tratava de um puxadinho do Supremo sem relevância suficiente para frequentar espaços nobres do noticiário jornalístico. Criada em 1932, a hoje unipresente justiça eleitoral nem dava as caras em eleições municipais. Candidatos indignados com abusos dos adversários que fossem queixar-se ao juiz da comarca. Aquele Brasil não existe mais, informou nesta semana o retorno de Carmen Lúcia, o mesmo cargo que assumiu há 12 anos. Foi redesenhado pelo surgimento das redes sociais. Hoje, ninguém mais conta mentiras, dissemina fake news. Quem faz isso não atrapalha a vida de adversários, ameaça a solidez das instituições, conspira contra o Estado democrático de direito e sonha com o advento da ditadura de extrema-direita. É um bandido a ser duramente castigado. Fecho aspas. Só uma degustação aqui para o texto do Augusto, que está brilhante. Obrigado, Paula. É isso aí. A Carmen Lúcia virou babá de marmanjo especializada em eleição. Eleição. Quer dizer, ela quer explicar aos eleitores dos mais de 5 mil municípios brasileiros quem é que deve ser o prefeito, porque não mente. Quem mente é este aqui. Ela está prometendo a reprise de um filme de péssima qualidade, que foi protagonizado pelo Alexandre de Moraes na mais recente eleição. Eles estão prometendo reprisar o papelão com algumas ligeiras mudanças. O perigo agora é o algoritmo do ódio, que é invisível, mas ela enxerga, e que está na mesa de todo mundo. E esse algoritmo do ódio é que vai fazer com que a desinformação possa atrapalhar a democracia brasileira. A Carmen Lúcia não entende nem de eleição de Miss, nem de disputa no condomínio para eleger o síndico. E está lá discursando, prometendo reprisar o 0x0, que é o pior tipo de jogo de futebol que você pode ter, do Alexandre de Moraes durante a eleição passada. Agora, com a eleição municipal, eu digo nesse artigo que eu acompanhei muitas. O eleitor, ele sabe errar sozinho, se for o caso. Ele escuta mentiras, mas isso existe desde a escolha do primeiro líder na caverna. Você diz tal coisa do adversário, ele responde. Então, jamais uma mentira eleitoral e de boa qualidade até. Algumas foram. Jamais uma delas decidiu uma eleição. Não decidiu. Nem aquela famosa dos marmiteiros, que o deputado Goulborg soltou para dizer que o candidato Eduardo Gomes, isso em 1945, não queriam votos pobres, que eram getulistas. O que decidiu aquela eleição, eu repito, foi o apoio, na última semana, do Getúlio, explícito, ao general Eurico Dutra, que se elegeu. Você pega a história, informação, está lá em um editorial do Estadão até. Desinformação, você combate com informação. Desinformação. Aqui, qual é a desinformação? Quando nós estávamos na Jovem Pan, decidiram o que era desinformação a dizer que o Lula era amigo de ditadores. Está aí o Lula fazendo a mesmíssima coisa e como é que faz? Agora vai valer isso aí de novo? Olha aqui, está condenado ao fracasso essa história e, meu Deus do céu, parem com isso. Parem com isso. Juiz, não é para se... Ministro, não é para se meter nisso. O TSE, os candidatos, até recentemente, nem sabiam quem era. Os jornalistas não sabiam quem era o presidente. O TSE, o jeito assumia, ia lá ver como é que ficava a cédula, distribuía urnas, etc. sete pontos. Agora eles querem ensinar para a gente a escolher candidato a vereador. Está difícil. Está difícil. Para a gente. Mas vai ser muito pior e mais complicado para eles. a Carmen Lúcia deveria escolher o mentor melhor que o Gilmar Mendes e parar de falar. Parar de falar. Não, comemoraram a vitória. Tinha 13, quantos? 300 pessoas com um vestido de casamento, aquelas coisas, para aplaudir uma mulher que tem que ser, tem que agir como uma magistrada. Fica quieta. Para de falar. Não é nem fora dos autos. É fora do tribunal. Não tem nada a ver com eleição. Não precisamos de babá de marmanjo. Bom, deixa eu aproveitar para liberar a Carlo Cauti, que está em um evento no litoral paulista. Quero registrar. É isso aí, pessoal. Augusto Nunes, um dos melhores jornalistas que temos hoje. Jornalista verdadeiro. A gente tem um monte de militante. Como aquela mulher lá do... Esqueci o nome dela, cara. Ela é tão famosa que eu esqueci o nome dela. A loirinha lá, né? Mais militante do que aquela ali. Ela tem até o telefone do Xandarquistão, hein? Ela liga para ele e pergunta. Por isso que, às vezes, eles soltam ali umas informações que ninguém tem, que ninguém sabe, né? Solta exclusivo ali. Coisa que nem, às vezes, o advogado do acusado ou testemunha tem. Ela consegue. Por quê? Porque ela milita, né? Em troca de quê? Sei, né? Aí, a gente já não sabe qual é a ligação aí entre esse pessoal para ela ter esse tipo de informação. Só lembrando, onde existe um país democrata, sério, esse tipo de contato aí não existe. Ele não pode existir. é contra a lei, é contra as regras do jogo, né? Então, pode ter esse contato aí entre um cara lá do topo e um jornalista para ficar dando informação que, às vezes, nem advogado teve ainda. Então, é por isso que eu falo que Revista Oeste tem os melhores e o Augusto é brabo. É um dos melhores, né? E o vencemos o bolsonarismo poxa vida, esse cara é uma piada, né? Sinceramente, esse aí é uma piada. Não dá para falar outra coisa, mas é perigoso, né? É perigoso. Hoje, a gente está aí bloqueado de falar algumas coisas, né? Está difícil sobreviver nesse país desse jeito. A vida já é muito dura, já é muito castiga muito, né? A gente, a pessoa acorda cedo, vai trabalhar, já volta de noite, isso aí já arrebenta muito, né? Toma muito o tempo da pessoa, chega cansada e tal, aí, às vezes, ela quer desbaratinar, quer falar alguma coisa dos políticos. O cara não quer deixar mais. Não querem deixar falar mal de político, sendo que os caras são pagos, você e eu, nós trabalhamos aí, em média, seis meses, entre cinco e seis meses, para pagar o salário desses caras. então, automaticamente, né? Somos patrões, patrões deles, e eles querem mandar na gente. Dá para entender o negócio desse? O funcionário querer mandar nos patrões, e a coisa mais estranha, né? É que os funcionários ganham vinte, trinta, quarenta, cinquenta vezes mais do que os patrões nesse caso aí, né? Isso só acontece aqui no Brasil, entre outros países por aqui também. Percebe-se que todo país de primeiro mundo, quem tem o poder é o povo. O brasileiro, ele ainda não entendeu isso, né? Enquanto o poder estiver nas mãos desses caras, dessas pessoas, o brasileiro não vai comer a tal picanha e nem a cervejinha todo final de semana. Vai ficar aquela corrida dos ratos ali pra tentar comprar a alimentação do mês e ter que desdobrar, vender um sacolé, vender um salgado aqui, alguma coisa ali pra comprometar a renda e pagar as contas, né? No final do mês. Se não, meus amigos, não consegue e os caras querem tirar a liberdade da gente. Esse nome aí, ele já tá te dando, já tá dando nojo, né? Esse nome de tal de fake news. O nominho chato, nojento, né? fake news fake news, fake news, vai achar uma lenha, cara os caras querem defender uma coisa que eles são os piores eles poxa, velho eles são os piores perdeu o mané, vencemos o nacionalismo, né perdeu o mané numa mola esses caras tinham que vencer alguma coisa? não ele tinha que vencer a pessoa que está ali para fazer a justiça, ela é neutra ele tinha que ser neutro é, gente não entende o tamanho de vencemos o bolsonarismo ele está mostrando que ele tem lado ele está do lado do Barbudinho preso, condenado em três instâncias foto no sítio foto no apartamento e aí é pode ser que isso aqui caia no no tal do fake mas não é é verdade o Barbudinho foi meu Deus deixa eu parar de falar se não é eu Obrigado.